Não tem um bar que eu vá que o Jota não cante, isso é incrível. O que você quer dizer? Mas eu mando o seu vídeo Animal Vou falar o que eu penso aqui que eu vou gravar tudo Cada ataque Eu tenho que voltar Poder encontrar o que vou fazer Eu tenho que seguir F Paint Me with Castelo Amém. Amém.